Quero me casar contigo Não me abandones, tenha compasão A coisa que eu tenho é mais medo na vida É saber que um dia possa perder teu coração Quero me casar contigo Não me abandones, tenha compasão A coisa que eu tenho é mais medo na vida É saber que um dia possa perder teu coração Não fales nem de brincadeira Me beijas nunca, nunca me deixará assim Viver sem ti, é perder teu carinho Meu Deus do céu, o que será de mim? Viver sem ti, é perder teu carinho Meu Deus do céu, o que será de mim? Quero me casar contigo Não me abandones, tenha compasão A coisa que eu tenho é mais medo na vida É saber que um dia possa perder teu coração Não fales nem de brincadeira Me beijas nunca, nunca me deixará assim Viver sem ti, é perder teu carinho Meu Deus do céu, o que será de mim? Viver sem ti, é perder teu carinho É o meu Deus do céu, o que será de mim?